As duas vitórias e a derrota para a Seleção Brasileira. Vem Brasa de novo. Bola do Camilo, pelo alto para o Ricardo, quem sabe o primeiro na cara do goleiro, tirou, faz garoto, perdeu! Aqui de dentro é fácil. Olha que bola, olha que bola para o Ricardo de novo, passa por todo mundo. Era o Rayan, conseguiu evitar a saída de bola, vem Brasil, Juan, bateu direto para o gol, pegou o Gomes. A área pela altura, mas ter essa mobilidade pode ampliar o repertório dele nessa formação. Olha ele aí, olha ele aí, dominou, Ricardo Matias bateu, salvou o Gomes! Seleção Brasileira com Souza arrancando pela esquerda, vai embora o Souza, ninguém para o garoto, Souza bateu para o gol, Gomes! Do primeiro tempo, tem muito jogo. Lucas, tocou na frente, vem Uruguai, limpou o lance, Echeverria, bateu no meio! É, especialmente da Seleção Brasileira. Agora chegou o Lohan, vem cruzamento! Bateu na defesa, vai no X1, Lohan. Jogador do Flamengo, tocou na direita, cruzou, levantou, arrumou, pintou o primeiro gol, bateu lá dentro! Gol! Tempo! De novo o lance, levantou na área, e o Rayan dominou com a perna esquerda, bateu com a direita. Mansamente, o Brasil abre o marcador. O goleirão, o goleirão dá uma aceitada aí, o nosso Gomes. Brasil 1, Uruguai 0! Impede uma definição de jogada mais eficiente. A ansiedade pode prejudicar em algumas jogadas. Ó o Lohan, ó o Lohan, na cara do gol, faz garoto, faz garoto lá dentro! Gol! Uruguai, bola enfiada, o zagueirão se enrolou, perdeu o tempo de bola, Lohan na cara do gol! Tranquilidade e humildade. Não entrou com o bole e tudo, porque teve humildade em gol! Lohan, número 11, do Brasil, do Flamengo! Por um desempenho consistente, claro que com oscilações, o que é absolutamente compreensível, mas resultados bem favoráveis. Olha o Brasil de novo na cara do gol, faz mais um, faz mais um, lá dentro! Não, pressão 12 por 8, o garoto não ficou nervoso não, ó. De boa, na boa, o goleiro vem, só um totózinho pra canhota. E de perna esquerda joga pra rede! O Brasil marca o terceiro, Matheus Reis, do Brasil! Do Fluminense!